Já Aprendi a Ler e a Escrever Já posso te mandar um bilhetinho Só pra te dizer que eu amo você Também já posso ler seu recadinho Te peço, faça uma letra bem bonita Porque assim é bem mais fácil de entender E pode até usar caneta colorida Mas por favor, não deixe de escrever Pois aprendi a ler e a escrever Já posso te mandar um bilhetinho Só pra te dizer que eu amo você Também já posso ler seu recadinho Porque eu já aprendi a ler e a escrever Já posso te mandar um bilhetinho Só pra te dizer que eu amo você Também já posso ler seu recadinho Eu chego aqui com o coração agradecido A Deus que deu inteligência pra aprender E a você que teve paciência comigo Muito obrigado por ter me ensinado Eu aprendi a ler e a escrever Já posso te mandar um bilhetinho Só pra te dizer que eu amo você Também já posso ler seu recadinho Porque eu já aprendi a ler e a escrever Já posso te mandar um bilhetinho Só pra te dizer que eu amo você Também já posso ler seu recadinho Oi, criançada, parabéns Vocês agora já sabem ler Vamos rezar na edição B com A faz B com E faz B com I E B com A B com U faz Vamos tudo junto B, 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 B De novo B, 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 B Já aprendi a ler e a escrever Já posso te mandar um bilhetinho Só pra te dizer que eu amo você Também já posso ler seu recadinho Porque eu já aprendi a ler e a escrever Já posso te mandar um bilhetinho Só pra te dizer que eu amo você Também já posso ler seu recadinho Também jáetes Também já 있으면